E aqui ao nosso lado a magnífica reitora da Univale, Ana Angélica. Ela que está comemorando em 2009, como bem poucas magníficas estariam comemorando, não é verdade? A gente é um ano de muitas comemorações mesmo, né Tessa? Se nós formos fazer um balanço desse ano, eu diria que nós colhemos belíssimos resultados para todos nós, não só para a Universidade Vale do Rio Doce, mas também para todo o município de Fernandes Aradás e a região Vale do Rio Doce. Isso nos traz uma alegria muito grande e devemos compartilhar com você esse momento tão especial do seu programa, que para nós é muito caro, é um programa maravilhoso, que realmente é enaltecido não só a Universidade, mas todos aqueles que têm te acompanhado e apaldido a sua iniciativa. E agradecendo sempre esse apoio, essa parceria da Univale. A Univale tem um quadro no nosso programa, que é a Univale em Foco, que tem enriquecido o nosso programa e ao mesmo tempo a gente pode mostrar para tantas cidades como funciona uma verdadeira universidade. Porque a nossa universidade, ela é motivo de orgulho no Brasil. Ela é motivo de orgulho mesmo. Orgulho para o município, orgulho para o Estado, orgulho para o país. Eu diria até um pouco mais, orgulho para o mundo. Hoje nós temos grandes profissionais, grandes egressos, ocupando em lugares de destaque em empresas multinacionais e internacionais. Então isso para nós realmente é motivo de comemoração, de sempre enaltecer essa universidade, que também tem feito para a nossa cidade, para a nossa região. A principal meta de 2010. Hoje eu diria que a nossa principal meta é a aprovação do nosso curso de medicina. Nós já fechamos esse protocolo e aí aguardando, né, ansiosos, essa visita do Ministério da Educação para um processo de autorização do nosso curso para 2010. E essa é a nossa expectativa. E nós esperamos esse sucesso da Univale. Porque o sucesso da Univale é o sucesso do governador Vila Dalles do leste de Minas. É isso que a gente acredita e é com essa intenção, com esse objetivo, que nós conduzimos essa grande universidade. Gostaria com todos vocês. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço, Tessa, e parabéns mais uma vez pela sua brilhante apresentação, pela sua iniciativa, pela competência que você vem dirigindo nesse programa. Muito obrigada. É um prazer ser parceira da Tessa da Maceira. Que bom, obrigada. É um sucesso, viu? A gente se orgulha muito da nossa universidade e dessa magnífica reitora. E agora um pouquinho de música para vocês, porque vamos circular. Vamos sair desse cenário para estar participando também da festa. Depois a gente volta. Joga que balada com vocês. Joga que balada com vocês. Me leva aonde você foi. Estarei muito só sem seu amor. Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, eu não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Sei por que, sei pra que Tem que ser você E sem necessário entender Um dia seus pés Não me leva Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva aonde você foi Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Mês de dezembro Mês de reflexões Mês onde nós avaliamos o que fizemos 2009 Mês onde nós projetamos 2010 O que eu desejo Eu desejo que você Busque todas as experiências De seu 2009 Coloque junto a elas Toda a paz Toda a ternura Toda a harmonia Que esse mês mágico te dá E construa 2010 Aproveite E acrescente Essa aproximação que você está tendo Com o menino Jesus Em todas as suas ações Para 2010 E aí sim Eu sei Que você vai conseguir O que eu mais te desejo Que você seja Muito Muito feliz Feliz Natal